Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo Hoje eu vim compartilhar com vocês aqui, mostrar como está a loja aqui para o dia dos pais Hoje é sexta-feira, estou aqui abrindo o plantão para os meus clientes virem comprar os presentes para o dia dos pais E já saiu muita coisa, graças a Deus, as pessoas estão comprando muitas lembrancinhas hoje, mas hoje saiu dois presentes mais ou menos elaborados Dos que eu fiz, gravei o vídeo, mas eu não consegui postar no canal, porque deu um problema no meu celular e na hora que eu fui editar o vídeo não deu certo Mas eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente como está a loja para o dia dos pais Então se você chegou aqui e agora não é inscrito, se inscreve, ajuda muito eu e você, porque você vai ficar sabendo das minhas dicas aqui, das minhas estratégias de venda Comente o que você achou do vídeo, se você gostou, se você também está se preparando aí para o dia dos pais Ainda dá tempo, se você não fez nada, ainda dá tempo Deixa o like e ative aí as notificações e me segue também no Instagram, arroba Marilene Presentes Vou mostrar para vocês os kits, eu não montei muita coisa gente, porque dia dos pais não é igual dia das mães, a gente vende pouco, a gente vende menos Mas a gente tem que ter estratégia para poder vender, para poder chamar o cliente E eu vou dizer aqui para vocês algumas estratégias que eu fiz aqui para poder vender e que já está atraindo aí meus clientes Para comprar aí os presentes aqui comigo, porque vocês sabem, a minha cidade, eu moro numa cidade do interior, mas o comércio aqui para vendas assim de presente É mais ou menos né, então eu sou uma concorrente, mas eu não me preocupo com isso, porque eu tenho as minhas estratégias, eu tenho meus clientes E eu tenho aqui que fazer com que eles venham até a minha, eu não posso ficar esperando Então eu tenho que estar divulgando, eu tenho que estar trazendo as melhores embalagens, eu tenho que estar trazendo várias opções Para as pessoas que querem só uma lembrancinha, para as pessoas que querem um presente mais elaborado Para quem não gosta de presentear com bebida, mas já tem aqueles que gostam de presentear com a cerveja, com o petisco, com alguma coisa Então eu tenho que estar trazendo, porque eu sou uma comerciante, eu vivo disso também, porque eu sou professora, mas eu vivo disso também Então eu não vou dizer, ah eu não vou fazer esse tipo de presente porque eu não vou vender Se eu não fizer e alguém procurar, e aí? Então eu tenho que ter as opções Mas isso eu tenho que me basear no histórico das minhas vendas Eu não tenho que ver o que fulano está postando e aí eu vou fazer e de repente não vai ter Eu tenho que ver o meu histórico, o que eu fiz no ano passado que deu certo, o que eu fiz que não deu certo O que eu fiz no ano atrasado que saiu, o que procuraram meus clientes que eu não tinha E aí eu tenho que ir me preparando Então isso aí chama-se consultoria, você está analisando aí o seu negócio Uma das coisas que eu fiz foi esse aqui, vou mostrar para vocês É a brincadeira do bumbum premiado Já fiz do balão, estoura balão e agora eu fiz do bumbum premiado Está uma correria grande aqui, eu sempre quando tem eventos eu gosto de dar uma lembrancinha para os meus clientes E dessa vez não deu tempo eu fazer nada, não deu tempo eu procurar fazer Porque eu tive um problema na minha família, a gente perdeu uma sobrinha Eu viajei de férias e quando eu cheguei logo ali ela faleceu E aí o que aconteceu? A gente sai do foco, eu saí do foco, eu fiquei muito para baixo E aí de ontem para hoje eu fiquei pensando e aí analisei Vou fazer um bumbum Então eu comprei um saco de serenata do amor E aí a pessoa que comprar vai receber, escolhe aqui um bumbum Embaixo do bumbum eu coloquei um papelzinho Que pode estar branco, mas também tem uns brindes E aí eu consegui alguns brindes, consegui dois brindes por enquanto E os outros são aqui da loja, a luz está ruim, melhorou Tem sempre uma pessoa que trabalha comigo aqui que faz meu ensaio fotográfico Então eu pedi para ele patrocinar 10 fotos, um ensaio fotográfico com 10 fotos E ele prontamente me aceitou E a outra é uma menina que eu compro sempre bolo com ela E aí eu pedi para ela patrocinar um bolo E a gente divulga o negócio da pessoa no Instagram, no WhatsApp e tudo E ela também vai patrocinar E os outros sou eu mesma a loja que está patrocinando Aí eu fiz aqui essa cesta E os brindes estão aqui dentro da cesta Eu coloquei um sabonete de açaí Coloquei um rolon da Avon Um feminino masculino Sabonete íntimo Coloquei vários Eu ganhei refil de sabonete de amora vermelha de aluticaba E aí eu coloquei aqui o refil Então embaixo do bombom tem dizendo o que a pessoa ganhou E aí eu coloquei caixinha de sabonete com duas unidades Coloquei esse produto da Avon que está aqui Um gel de limpeza Faz tempo que está aqui e não sai Aí eu coloquei Coloquei o gel esfoliante e o gel de limpeza Coloquei creme para as mãos Da Eudora que a gente ganha Nas compras que a gente faz A gente ganha Eu coloquei Então assim são vários brindes E tem um hidratante do Lili Do Boticário Que vocês sabem que a gente pegou em uma promoção Quem vende Boticário sabe que a gente pegou em uma promoção muito boa Então é o chamariz aqui para a minha loja E isso está fazendo com que Muitas pessoas venham comprar aqui Inclusive hoje já saiu vários presentes E lembrancinha Desde ontem que a loja está recebendo visita E aí a gente fez esse mimo aqui Que é um mimo E eu mandei também fazer um bolo A minha filha mandou fazer um bolo Tem hora que fica mudando a luz Eu não sei o que é isso Mandou fazer um bolo E aí a gente vai Para quem vier amanhã A gente vai dar uma fatia de bolo Os primeiros que vierem Claro Então essas são algumas das estratégias Agora eu vou mostrar para vocês Como está a loja Eu espero que o celular não caia Porque eu não quero mudar A câmera Não quero mudar Olha só Eu coloquei aqui Os balões Eu comprei esses balões aqui Na Shopee E eu já havia me preparando Para o dia dos pais E aí eu comprei esses balões Comprei os balões E a gente fez Eu mesclei ele com outros Do mesma tonalidade Mas que não tinha E aí os presentes que eu montei Foram esses aí As cestas Inclusive já saiu alguns Hoje de manhã Eu fiz essa daqui Que tem aqui Com muito carinho Para você Que é uma caneca Dois sabonetes Porque muitas pessoas Estão procurando presentes A menos de 50 reais Porque as vezes Quer dar para dois pais E tudo Aí eu fiz Montei esses aí Montei Tem kit com bebida Tem bebida Porque eu comprei As canecas Tem esse bem aqui Com vinho Que ficou lindo Inclusive já saiu um dele hoje Que é uma caneca Com dois chocolates Um mini vinho E um desodorante aerosol Do Boticário Já saiu um hoje Aí tem esse daqui também Que eu achei lindo De que eu botei O shampoo da Eudora O aerosol Uma caneca E dois chocolates Aí tem aquele ali também Que é um del corporal Da Natura Sabonete E a caneca No cachotinho Eu não pintei Olha esse como está lindo É do Palmeiras Um aerosol Uma cerveja Uma caneca E um mix de salgadinho Esse aqui A menina já separou Está separado já para ela Inclusive vou ter que botar o papel Que é o perfume musk Da Avon O rolon E um sabonete Acho que está dando Para vocês verem aí Tem esse bem aqui também Do Corinthians A cestinha do Corinthians Que eu coloquei Uma batata lá atrás Uma batata A caneca do Corinthians É uma boêmia E um del corporal Do homem coragem Que é muito cheiroso Aqui del corporal Com caneca Aqui creme multifuncional Com caneca Ali uma garrafa do crepe Para ver Com sabonete Pode ser um presente Masculino e feminino Aqui Caneca com del corporal Caneca com sabonete Ali shampoo Cabelo e corpo Cayaque E o del corporal Esse aqui Miniatura do biografia E shampoo do biografia Caneca creme para ver E o shampoo do homem elo Aqui Caneca com produtos De barba da Eudora Ali Del corporal Do essencial Da Natura Com a carteira Então Tem esses aí Aí a gente vem para cá Caneca com chocolate Esse daí A gente está vendendo 25 Aí tem shampoo Aí tem shampoo da Eudora Aqui ó Aqui Aí tem esses aqui Esse aqui está vendido Já da Avon Está vendido Inclusive eu acho que os dois Estão vendidos Porque duas pessoas gostaram Eu acredito que vão ficar E aí A loja está assim Coloquei esse banner aqui Dos pais Que eu comprei também Na Shopee Eu vi Achei que era Machan A novidade da loja Que agora a gente Vamos colocar um espelho Tem um espelho Agora na loja Aí vem para cá A gente tem Muitas canecas Várias canecas Inclusive eu estou Mandando personalizar Tem com o nome do pai A pessoa escolhe o time E eu arrumei Uma parceria com o pessoal Aqui de uma gráfica E eles estão fazendo para mim Esses aqui já estão vendidos Que é o kit Que está tendo mais saída Esse aqui Com sabonete Nas caixinhas Que eu comprei Da Jango Embalagem Gente Esse presente Está tendo muito Boa aceitação Inclusive Esses aqui Estão todos vendidos Já Estão separados Para a pessoa pegar E os que saíram Hoje de manhã Eu vou montar um Para mostrar para vocês Depois Que é A toalhinha Um sabonete E um rolon Da Avon Aqui são os outros Presentes Lá em cima infantil Aqui Feminino Que a gente tirou dali Porque o foco agora É homem E aí Está assim Que minhas flores Que eu ganhei No meu aniversário Meu aniversário Foi dia 5 E aí Eu ganhei Muitas flores Esse ano Flores e plantas Então Gente É A loja Está assim Né Eu Estou muito feliz Porque Graças a Deus Todo mundo diz Que as vendas Do dia dos pais Não é bom Eu vi aí Pessoas que tem Um canal grande Que tem loja Há mais tempo Do que eu Dizendo que Não ia fazer Muitos presentes Porque Não tem muita saída Ano passado Eu tive que fazer Um bazar No meio Do Do evento Do período Do período Do dia das mães Para poder ter Venda Esse ano Eu não vou fazer Bazar Eu fiz umas promoções Durante a semana Mas saiu pouca coisa Mas vendi Algumas coisas E eu estou aqui Se chegar alguém Procurando A gente ainda tem Uma perfumaria Muito boa ali Para montar presentes A gente tem Canecas A gente tem chocolate Tem várias coisas Que a gente pode Estar montando Na hora E vamos acreditar E é assim Que a minha loja Está A loja Marilene Presentes Eu quero agradecer Demais A quem acompanhou O vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Das estratégias Que eu falei Para chamar os clientes E eu hoje Da Corrente do Bem Eu vou deixar O canal da Tamela A Tamela faz maquiagem Ela Abre Faz abertura de caixa Mas ela faz Maquiagens lindas Belíssimas É muito bom Para a gente Aprender também A se maquiar Eu não sei maquiar Mas eu vou Arranhando E eu vou deixar Os links Todos os links Do primeiro comentário Do vídeo Maquininha da Tom Espaço digital Se você não Vende Natura E quer comprar comigo Gostou de mim A Avon também Vou deixar O link do grupo Corrente do Bem Que é no Telegram Para quem tem vídeo Aqui no Youtube Que quer crescer Você entra lá No link Vai lá Para o grupo E aí Presta atenção Nas regras Que a Josiane Sempre deixa lá Ela é uma das ADM do grupo E Todo dia A gente está lá Vendo o que Que está As meninas Vão postando E tudo A gente vai acompanhando Os vídeos Das colegas E as colegas Vão acompanhando O meu Ai de mim Se não fosse elas Tá bom E vou deixar também O grupo Consultores Multimarcas É Está tudo No primeiro comentário Então um beijo Boas vendas Para todas nós Que nós possamos Ter vendas Agora dia dos pais Sim E aí depois Postar um vídeo Dizendo como foi As vendas Tá certo Um beijo No coração De todos E até o próximo vídeo Assim Não me perguntem Por esse batom Esse batom É da Avon Infelizmente Ele saiu de linha Era um batom Que eu tenho dois aqui Um rosa Um vermelho Muito lindo É um batom Que chama muita atenção Tá certo Mas infelizmente A dona Avon Tirou ele De linha Ele era um batom Stick Né E ele tem uma ótima Pigmentação Ele é lindo Eu amo esse batom Tá certo Então um beijo No coração De todos Boas vendas E até o próximo vídeo Tchau